Junão, bora fazer diferente hoje? Está começando mais um Louco da Semana, eu sou o Hércules Terra e esse é o João Cabral Manzato. Fala Junão! E aí seus loucos, começando mais um Louco da Semana agora com os verdadeiros, né? Olha o Junão aqui, eu sou o Flávio, nós somos Los Condes e não somos só nós não, é gente do Brasil inteiro, né cara? Tem muita novidade aí, muita coisa bacana que a gente vai falar para vocês hoje. Primeiro homenagear os loucos do Brasil inteiro, cara. E também falar para todo mundo que está assistindo a gente aí, que para não esquecer do quê, dá o recado aí, Hércules. Não esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho e dê o seu like. É isso aí, né? Se inscreve no canal, vamos chegar nos 20 mil aí, está chegando, falta pouquinho, né Junão? Já dá o like, ativa o sininho, chama os amigos, colega, o vizinho, né? Para poder curtir a gente aqui. Por quê? Porque a gente, apesar do nosso principal assunto, né Junão, sempre ser motociclista, porque a gente gosta de moto, mas não se resume só a isso, né Junão? A gente gosta muito de amizade e gosta de gente, de gente, de ser humano, pessoas do bem. E graças a essas pessoas do bem, a gente alcançou na nossa arrecadação mais de duas paneladas de alimento. As cestas básicas chegaram, a gente entregou lá na paróquia do Bom Senhor, aqui no Caxambu. Dá uma olhada aí como é que foi. Correndo aqui na estrada, 7 horas da manhã agora, sexta-feira. As cestas vão chegar para descarregar lá na igrejinha. Dá uma olhada lá. Chegou com a câmera já. Chegou aí, né? Chegou, menino, tá aí. Ô, o caminho aí. Começou agora? Ô, deu tempo. Tá descarregando. Bom dia. Bom dia. Quem que é, Marcelo? Eu. Prazer, Cláudio. Tudo bom, Marcelo? Bom dia. Rapaz, com essa camisa eu não podia trabalhar não, hein? Tinha que ser santista, né? É, aí sim, ó. Vocês já estão chegando aí. Acabou que o caminhão quase foi para toda essa carga nossa aqui, né, Marcelo? É. Veio tudo para cá. Veio tudo para cá? Pra cá. Oi, rapaz. Turma, chegou aí 242 cestas básicas. Já está carregando tudo aqui. Agora a missão é do Cícero aí, da pastoral, saber para onde que vai, né, Cícero? Não, já está tudo destinado. Já está, né? Já. Ai, que bom. É, essa aqui que vocês doaram, vai para mais entidades. Tá, precisando de alimento também. Aham. Pode chegar até para a Várdia Paulista também. Vai chegar isso aí. Vai chegar também. Aham. Essa aqui vai para os assistidos nossos. Aí você já passa para os assistidos aqui, da comunidade aqui. Provavelmente vai mais ou menos umas duas cada família, dependendo da família, né? Dependendo da família. Então a gente vai sentar, vai ver certinho o quanto. O que que tem aí, o que que... Olha aí, cara. Isso pra gente daqui, olha, é um... Uns dois meses para ficar tranquilo. Olha que bom. Dois meses. A turma indo embora aí, meu. Obrigado, hein, gente. Obrigado, hein. Foram além das 772 quilos que a gente arrecadou no dia do evento. A gente arrecadou ainda mais 242 cestas básicas que foram lá para a pastoral. E aí também o nosso irmão, o Xandão, o Sargento Alexandre. A gente acabou passando 42 cestas para o nosso brother Sargento Alexandre, que foi atender uma entidade do indígena, uma tribo indígena que tem aqui em São Paulo. E ele foi da assistência, ele tem o Instituto Eu Sou o Bicho, que além de ajudar as pessoas, ele também faz arrecadação de ração para os animais que precisam, tudo. Então, Sargento Alexandre, obrigado aí, meu. O Xandão, nosso irmão aí, cara. O Junão não gosta quase nada de cachorro, né, Junão? Puta vida. Ele quer dar a mesma raça, virar lata, né, cara? Então, mas a gente fica muito agradecido aí por todo mundo que colaborou, pelo empenho do Cícero também, lá na igrejinha. E o Padre Joãozinho, que agora vão ter um trabalho aí de distribuir para uma galera aí, que eu sei que vai ser o maior prazer para eles fazerem isso. E o Xandão já até botou a cesta, já foi entregar e tudo. Aqui no fundo, algumas doações que nós recebemos, ali aquelas ações do Instituto Eu Sou o Bicho, e essas doações de cestas básicas dos nossos amigos, os Roscondes. 42, certo? 42 cestas básicas. Os Roscondes é um grupo de motociclistas, do qual hoje eu tenho prazer de fazer parte também, junto com o Flavinho, o Cezinha, o Ronaldo, o Kiko, o Rafa, meus amigos, meus parceiros, que tiveram a grande ideia de reunir um grupo de motociclistas, ou reunir uma galera, para fazer essas doações de alimentos, para que a gente pudesse alimentar algumas famílias. E a gente sabe que nessa crise é importante que todos nós façamos esse movimento, para arrecadar e alimentar pessoas. E hoje nós fazemos esse trabalho também, junto com os animais. Então, obrigado a todos vocês que participaram, obrigado a todos vocês que fizeram suas doações. Loscondes, siga Loscondes, nós somos o bicho. Valeu! Cara, Loscondes, Junão, virou uma coisa de louco, né? A gente abriu o sistema de membership, e o sistema de membership não é nada mais nada menos que estar aqui no canal, você clicar aqui e se tornar membro do canal, ou através do nosso site. O cara que se torna membro do canal, além de estar contribuindo com a gente, acaba virando mais um amigo nosso também. A gente cria as comunidades, e hoje a gente tem a felicidade de saber que tem gente no Brasil inteiro, cara. Escuta esse áudio do seu Gabriel, lá de Belém do Pará, cara, que mandou para a gente uma mensagem, e vê aí. Sabe, Loscondes, eu abraço a todos vocês que fazem parte desse grupo maravilhoso. Eu sou Gabriel Bahia, eu moro aqui em Belém do Pará, e quero fazer parte desse grupo aí. Estou com muita, muita vontade de comprar uma moto Harley Davidson para mim. Eu tenho 63 anos, fiz 64, que eu quero cair nessas estradas. Eu gosto muito de viajar de moto, já viajo uns 15 anos, mais ou menos, mas não nas Harley Davidson, nunca viajo de Harley Davidson. Então, meu sonho é comprar uma Harley Davidson para mim. Aí eu gostaria de saber quais são as motos boas para a estrada, assim, para levar garupa, para ter mais um pouco de conforto, e uma moto que seja meio valentona, entendeu? Na estrada, boa de estrada. E o meu abraço a todos vocês. Adoro esse canal de vocês, é um canal que ensina muita coisa sobre moto. Aí eu estou acompanhando há pouco tempo, agora que eu vi, mas é que todo dia eu vejo. As entrevistas dos membros, das pessoas que estão entrando de novo, novo no grupo. É uma coisa muito importante, gostei muito, muito, muito mesmo. Ô, seu Gabriel, abração aí. Já ficou minha resposta, dando a resposta agora. Ele perguntou qual que é, ele quer uma moto que seja boa para ele, para o garupa, uma moto que não seja muito pesada. Ele quer uma Harley, né? Ele nunca teve Harley, o sonho dele é ter uma Harley. E aí, imagina, qual que eu falei? É lógico, pô. Tem que ser a heritage, para a pessoa que já tem uma certa idade, não quer uma moto pesada, uma moto boa para o garupa. Mas você concorda comigo? É a melhor, né, Junão? É a mais versátil, que dá conforto tanto para o piloto como para o garupa. Eu iria de heritage fácil, porque a Hood King já é um pouco mais pesada, né? As ultras são um pouco mais pesadas, são bem mais pesadas. E as outras são menos confortáveis para o garupa. Então, a heritage, eu acho que é uma moto que se encaixa melhor. Ou a deluxe também, depende da estatura, vai atender bem também. E também, pô, cara, o Hércules aí em Manaus, junto com um amigo dele aí, que deram esse salve para a gente. Tipo, a gente está em Manaus, em Belém. O nosso irmãozão Ibrahim, lá de Caruaru também, cara. Pô, que graças a Deus aí superou a luta contra o Covid. Já está de volta aí, está na luta. E a gente gosta de falar isso, porque a gente tem que mostrar o nosso lado humano, né, cara? E falar em lado humano, cara, o Los Combs cresceu tanto, que a gente já tem a turma do Rio. A turma do Rio saiu para o rolê aí, Ulisses, com o Jefinho, com o Eliandro, cara. Foram para o rolê. Dá uma olhada aí. Fala, galera. Boa tarde. Primeiro passeio louco aí, ó. Vera. Nosso capitão número 1, capitão número 2 e a Júlia. Fala lá, Júlia. Entrar um louco aqui, ó. Não tem agora, vai entrar aí, ó. Aí, beleza. Show aí, ó. Moto Point. Primeiro rolê, louco no Rio, hein. Aí, ó. Primeiro rolê da sucursal, louco Rio de Janeiro. Chapter Rio de Janeiro. Chapter, ah, lembrou bem. Chapter Rio de Janeiro. Valeu, galera. Siga Los Combs! Área 19 também. Agora temos também só o grupo da Área 19, cara. O pessoal da Área 19 aí. Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Somaré. Todo mundo da Área 19. Saiu para o rolêzinho também. Fizeram um rolê bacana aí. E dá uma olhada. Já tá indo, né? Já começou ali, mano. Ótimo. Já guarda esse também. Vem, galera. Vamos rodar. Vem, galera. Vem, galera. Vem, gente, marcha. Vamos, porra. Qual o principal objetivo nosso? É justamente isso, cara. Às vezes tem muita gente que compra a moto e não sabe o que fazer com a moto. Não tem com quem rodar. Aí vai rodar num lugar, num cinturma. Vai rodar no outro, num cinturma. Tem lugar que tem as panelinhas fechadas. Não agrega, né? Então você se sente meio isolado. Aqui não, velho. Aqui quem chegar é bem-vindo. Caiu sem querer, né, Igrejinho? Caiu sem querer. Caiu, quando a gente fala caiu, não é que caiu. É que caiu que ele apareceu aqui, né? Foi seguir o bonde. Chegou, né? Mas é isso aí. Mas valeu, cara. Valeu, valeu. Prazer em conhecer. Sem querer. Pode procurar lá, o Stefano, lá. O Stefano. O Stefano é o sordo, Instagram. E aqui foi um prazer aqui conhecer vocês. Muito bem recebido aqui o pessoal do Los Contes. Véi, a hora que quiser, vem aí que a gente... É irmão de estrada mesmo isso aqui. É isso aí. Valeu. Valeu, irmão. Tão junto aí. Tchau, bom domingo. Falou, cara, cheguei aqui, nem sabia que nunca tinham visto falar de Los Contes, nem nada. E acabou virando um cara bacana, já foi almoçar com a gente. E um abraço aí pro Stefano, cara, e pro irmão, pra... Eu não lembro agora se é esposa ou se é irmã, mas fica aqui o nosso salve. Não esquece, hein, só pra avisar. Você não é Locumember, seja Locumember. Você não entrou no nosso site ainda, entra no nosso site, visita lá loscondes.com.br, entra no nosso grupo do Facebook, tem Los Contes Motorcycle Group, tem a nossa fanpage Los Contes Motorcycle no Facebook também, tem Los Contes Custom no Instagram, tem Junão Manzato no Instagram, então se vocês querem ir lá, vão, acompanha com a gente, sempre tem novidade, tem coisa nova, tem, cara, conversa, no Facebook tem um grupo gigante, pra todo mundo trocar ideia, tem qualquer lugar do mundo, cara, tem gente de Portugal, Portugal sempre junto com a gente, então é legal pra poder fazer essa troca de informações aí e a galera se juntar. Então, gente, vamos participando aí, bota a panela pra rodar, pô. Siga Los Contes. Ó, amanhã, hein, terça-feira, 19h47, 7h47, tem buzina molhada. Você acha que as motos custom, as clássicas custom, estão morrendo? Elas estão morrendo, cara. Amanhã, 7h47, no canal Moto Diário do Daniel Albini. Amanhã, aqui, ó, nós vamos estar aqui, na casa do Junão. Motociclismo raiz, tá morrendo, cara, tá morrendo. Como é que é? Que é isso, rapaziada, morrendo onde? No Brasil de Araque, americano. Tu já viu o preço, cara, das motos? A Mad Max? É, Mad Max, já viu? Só se for no Brasil, porque no resto do mundo, as clássicas estão bombando. Será que o brasileiro gosta mesmo, é, de mod plástico? Para falar sobre este e outros assuntos, nós traremos um convidado mais do que especial. Mas é surpresa, hein, seus loucos de Araque. Nessa terça-feira, 7h47, o seu buzina molhada no Moto Diário. Te vejo no futuro. Junão, motociclista pensa diferente? Pensa, cara. Porque a gente que está na estrada, que vive o mundo do motociclismo, é diferente. Quando eu falo isso, porque às vezes a pessoa que usa a moto, só o urbano, às vezes para o dia a dia, como meio de transporte, às vezes não consegue captar toda a essência do motociclismo. A partir do momento que você começa a viajar e desbravar outros territórios, você começa, parece que muda uma chavinha na cabeça, né, Junão? E o motociclismo, cara, muda pessoas, né? O motociclismo, na verdade, não muda. Faz aparecer uma parte sua que às vezes você nem sabia que tinha, né, Junão? E isso é muito importante, porque às vezes é normal a gente começar a rotular e pensar e achar, não estou falando que é melhor nem pior, mas é normal a gente começar a achar que uma pessoa é melhor que a outra por causa do tipo de roupa, por causa do tipo de moto, por uma condição social. E o motociclismo ensina que não é assim que funciona, cara, porque às vezes você está com uma moto muito cara, com uma roupa super cara e quem vai te salvar é o cara que está na motinha pequena, ali, passando no mesmo lugar que você, curtindo as mesmas coisas que você. Então o motociclismo acaba mostrando essa verdade pra gente, que a gente é ser humano e todos nós, independente de até ser motociclista ou não, o Los Contos é um canal sobre motociclismo, mas não é só sobre motociclismo. A gente gosta de falar de vida, da essência humana, do ser humano, sabe, agregar, congregação, todo esse tipo de coisa. E o motociclista, por eu acho que ele está mais próximo na essência de fazer as coisas, muitos acabam vendo o real valor da vida, né? O real valor de cada minuto vivido, o real valor de cada momento vivido. O valor real da vida está nos momentos que a gente vive junto das pessoas que a gente quer estar junto da gente e que a gente não conhece ainda e vai conhecer e vão virar amigos. Hoje a gente pode falar com orgulho que a gente tem amigos no Brasil inteiro, fora do Brasil, pessoas que estão a 12 horas de fuso horário distante da gente e brotherzão, né, Junão? E pessoas que estão aqui a 200 metros da gente e brotherzão também. E isso que foi que o motociclismo deu pra gente de presente. E a gente quando está nessa missão louco de Los Condes, a gente quer juntar cada vez mais pessoas, pra essas pessoas cada vez estarem mais juntas, mais perto e aproveitar o momento. Porque a qualquer minuto da vida pode vir um vírus, né, qualquer coisa e mudar a tua chave. Então é pra gente aproveitar o agora e aproveitar junto de pessoas que vale a pena estar junto, né, Junão? Então fica aqui nosso recado do louco da semana, hoje especial, mais com coração do que falar de moto. A gente vai ter história pra falar, a nega tá lá no estaleiro, eu acho que essa semana sai. Então durante a semana a gente bota vídeo mais técnico, mas hoje a gente queria fazer em primeiro lugar um voto de agradecimento, né, Junão? Pra todos esses loucos que a gente tem aí no Brasil inteiro, no mundo, né, que estão com a gente e são parceiros de verdade. E eu espero que todos vocês sejam muito felizes, tenham uma semana abençoada aí. Valeu galera, siga Los Condes. Siga Los Condes. Tchau. 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 Tchau.